Música Com categoria, mas tava bloqueado ali pelo defensor da equipe carioca Vem pra bola Valdir, 10 minutos, Cruzeiro no ataque, bola na área, pintou a chance, batida, defende Cruzeiro, já liga o contra-ataque, velocidade de choco, vai carregando, Popó está pelo miolo Riquelme pela ponta direita, Jesus recebe, na entrada da área, bateu rasteira, Andriu catou no canto de Quem sabe tenha na base uma boa peça aí pro futuro Navarro vai tentar invadir a área, Navarro ganhou, foi pra linha de fundo, bateu dele Dois jogadores de extrema do mesmo lado, olha o Enio, perigo, Enio, vai marcar, bateu Gol do Botafogo Enio, o dono da camisa 10 Um minuto e meio de jogo no segundo tempo e o Botafogo abre a contagem A rede balançou e o placar mudou em BH Botafogo 1, Cruzeiro 0, Enio, camisa 10 Deu bobeira a defesa do Cruzeiro, passa também pelas principais peças do time que não estão bem, olha só, olha o tipo de vacilo Vitinho, Denis Viz, Navarro, gol do Botafogo Navarro, o dono da camisa 9, aos 14 minutos do segundo tempo Navarro, a rede balançou de novo e o placar mudou em BH Dois para o Botafogo, zero para o Cruzeiro Navarro, camisa, jogador do Botafogo, segue o jogo Cruzeiro chega, batida, Andrew Cató no cantinho Isso